É o faiu detonar na divulgação? MC Rita, BHG, OK Produções, tamo junto Minha origem litoral Tem essência no fã que faz os boys passar mal Foi na periferia, construiu sua família Construiu seu barraco que a chuva levou Foi na comunidade, foi pela sua filha Que ela saiu de casa, trampou, se levantou Que ela saiu de casa, trampou, se levantou Mulher maravilha, minha mãe, minha heroína Mulher maravilha, minha mãe, minha heroína Minha poesia, minha mãe, minha raia Minha poesia, minha mãe, minha raia É o faiu detonar na divulgação? Menina, mulher, filha e mãe Estourou o champanhe Ela é dona de casa e faz o papel de pai Postura de madame, origem litoral Tem essência no fã que faz os boys passar mal Foi na periferia, construiu sua família Construiu seu barraco que a chuva levou Foi na comunidade, foi pela sua filha Que ela saiu de casa, trampou, se levantou Que ela saiu de casa, trampou, se levantou Mulher maravilha, minha mãe, minha heroína Mulher maravilha, minha mãe, minha heroína Minha poesia, minha mãe, minha raia Minha poesia, minha mãe, minha raia É o faiu detonar na divulgação? Haha